Bem-vindos a bordo do Oceano Criativo, onde imaginação e criatividade não tem idade. Meu nome é Bianca Peixinho, sou uma curiosa em animação, no mundo da animação, e também trabalho com isso como freelancer, ainda mais em animações em 3D. Eu estudo animação desde os 11 anos, por aí, mas somente nesse ano eu comecei a trabalhar realmente com isso, com alguns projetos bem interessantes. E ao decorrer desses anos eu aprendi algumas coisas e gostaria muito de compartilhar com vocês, porque o conteúdo que tem na internet é muito escasso sobre isso, conteúdo principalmente em português. Então, eu vou trazer pra vocês informações muito boas sobre criação de personagens, sobre também desenho, cenários, rigging, modelagem 3D, animação mesmo, e até mesmo desenvolvimento de games. Espero que vocês curtam os vídeos, que acompanhem, se inscrevam também. E é isso aí, vamos lá, vamos nessa, vamos mergulhar. Tchau, tchau.